Oi, oi, alô, Clara, Catarina, cadê vocês? Oi, Clara, Clara, cadê você? Catarina, ui, oi, 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 o e de novo e aí vem clara vem clara catarina vem cá vem cá catarina o irmãzinha vem o irmãzinha é e aí e mais uma vez última vez ela o último e o último boa bem clara sabe aqui a última vez espera ali catarina Não, espera o papai Vem, filho, sobe a última vez Olha para a escada Olha para a frente Vai lá, subindo, subindo Vamos Força Espera a Catarina Espera a Catarina Vamos no outro Vamos ali, espera aí Espera a Clara Sobe, Clara Oi 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 Catarina Catarina Clara Vem, filha Espera, espera, irmão Clara 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 Cadê você? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Cadê, outra? Já subiu? Catarina, vambora Foi a última vez já Você já passou duas até Vai, é a última, hein Vai rápido Desce no verde agora Desce no verde Clara Clara Vem, vem Vem Catarina Por aí não, filha Por lá Por lá Isso Última pra ir embora, hein Vai Desce no verde agora, hein Olha pro chão Clara, olha pro chão Aqui agora, ó Oi Oi Aqui, ó Vem Vem Aqui, ó Oi 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 Vem Clara Clara Catarina Clara, aqui, ó Ei Cadê, cadê, cadê Oi 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 Boa!